aqui na região, né, e prestigiar aí os patrocinadores que indicam nesse torneio aí. E a seguir, por trás dos desenhos, cursos de animação revelam os bastidores da produção e este ágio atinge as cataratas e deixa os paredões de pedra à mostra. A lei que obriga a castração de animais de rua foi sancionada na última quarta-feira em Foz. A norma começa a valer no segundo semestre de 2013. A lei começa a ser aplicada em 270 dias. Medidas estão previstas para reduzir a superpopulação de cães e gatos abandonados nas ruas. O primeiro passo é trabalhar com a conscientização das pessoas. Nós pegamos um projeto de Americana São Paulo e trouxemos para Foz do Iguaçu, fizemos uma grande audiência pública, muito discutido com a ONG Vida Animal, com as casas veterinárias, com o CCZ, com o Refúgio Biológico de Itaipu, através dos veterinários. E realmente foi debatido e trazido para resolver o problema de Foz do Iguaçu, para evitar doenças na cidade. Através de uma estatística baseada em campanhas de vacinação, foi constatado que em Foz há 70 mil cães e gatos. Para castrar os animais, parcerias entre vários órgãos estão formadas. A castração, ela se dará com um convênio, a prefeitura, chamando a responsabilidade também, as casas veterinárias, o refúgio de Itaipu, a ONG Vida Animal. E é importante porque esses animais soltos, eles acabam trazendo doenças e precisam ser evitados. E vai evitar com a parceria de todos. A partir do ano que vem, a responsável pela fiscalização será a Secretaria Municipal de Saúde. O fim do ano está chegando e quem trabalha sabe que essa é uma das melhores épocas para o bolso. Para muitos, a hora de programar uma viagem com um décimo terceiro salário. Mas nem todo mundo aproveita dessa forma o tão esperado benefício. A primeira parcela do dinheiro extra ainda nem caiu na conta, mas já tem gente idealizando as compras. Procurando as melhores ofertas. No final de ano, tem muitas ofertas. Eu acho que a pessoa deve procurar os melhores preços. Em todo o estado, o benefício deve movimentar a economia em cerca de 7 bilhões de reais. Em Foz do Iguaçu, os recursos ficam em torno de 94 milhões e 400 mil. A época também é boa para os comerciantes, já que os consumidores ficam ainda mais dispostos a gastar. Assim aumenta e a expectativa também é grande. Por isso mesmo, que aumenta o movimento, né? Que só aproveita para comprar alguma coisa. Muita gente não está querendo comprar mais a prazo, quer comprar a vista, porque já tem um descontinho melhor também, né? Mas é preciso cautela para não exagerar nos gastos. Quem tem consciência disso sabe o que é começar 2013 sem preocupação. Eu gasto para pagar contas, né? Não, eu deixo um pouco para o próximo ano. Sempre tem uma reservinha, né? Tem que usar com consciência. Com consciência. O importante é fazer uma programação no final do ano para começar o ano com as contas em dia. Pagando as contas atrasadas, né? Geralmente não sobra. Tenho muito cuidado com isso, eu sei. Não devo, não compro a prestação, só compro quando tenho dinheiro. E é o que eu faço. Tem que sempre ver, se perguntar, se aquilo que vai comprar, se realmente necessita. O calor dos últimos dias chegou para ficar, mas o tempo também tem contribuído para mudar o visual das cataratas. A seca que atinge o Rio Iguaçu deixou uma das sete maravilhas da natureza com metade do volume normal de água na última semana. A vazão nas cataratas está baixa desde domingo. A quantidade normal é de aproximadamente 1,2 milhões.